Olá, meu nome é Gustavo Almeida, eu tô no primeiro ano do ensino médio, eu sou número 3, e essa é a minha trilha de português, onde eu vou citar um soneto chamado Tarde Demais, de Flor Bela Espanca. Quando chegastes, enfim, para ver, abriu-se à noite um mágico luar, e para o som de seus passos, pois se o silêncio em volta a escutar. Chegastes, enfim, milagre de endoidar, viu-se, nessa hora, o que não pode ser. Em plena noite, a noite iluminar, e as pedras do caminho florescer. Beijando o oiro dos desertos, procura-te em vão, braços abertos, Pés nus, olhos a rir, e boca em flor. E há cem anos, que eu era nova e linda, e minha boca morta, grita ainda, porque chegaste tarde, ó meu amor. 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 Tarde, ó meu amor.